Eu sou Berna Menezes, coordenadora-geral da SURGS, licenciada no momento. Estamos aqui nessa plenária nacional da Intersindical. A Intersindical tem uma importância muito grande nesse momento, porque ela é fruto do novo. Ela é o novo sindicalismo, que não é sectário, que trabalha com diferenças, que está colado à luta do nosso povo. As lutas não só sindicais, mas as lutas do movimento popular, das entidades e dos movimentos sociais. E hoje nós temos um ponto fundamental nessa nossa plenária. Aliás, tem convidados, pessoas de fora, uma delegação de petroleiros, de diversas posições políticas, porque no dia de hoje nós vamos aqui fazer uma discussão de conjuntura nacional com o companheiro Guilherme Boulos, parceiro não agora de candidatura, velho parceiro da Intersindical, que também é fruto do novo. O MTST, que cresceu com as mobilizações de 2013, se transformou em uma organização de massas em nível nacional, na luta pela terra, assim como os companheiros, por exemplo, de vários movimentos populares que lutam pela habitação, pela casa, para o trabalhador, que hoje não conseguem pagar um aluguel, assim como as nossas queridas brigadas populares, que também fazem esse trabalho. Nós congregamos um conjunto de movimentos sociais em torno dessa organização, a Intersindical, o MTST, mídias alternativas, e nós estamos constituindo, por isso a nossa história não é de agora, das eleições, a nossa história é do movimento social, desse surgimento de novos movimentos sociais, de um novo sindicalismo, e a partir daí construímos a Frente Povo Sem Medo, que é uma frente política e ligada aos movimentos sociais. Não é à toa que hoje a candidatura de Boulos à presidência da República, ela é fruto de uma aliança inédita, é uma aliança do PSOL, um partido de esquerda aguerrido, que tem uma bancada aguerrida, com gente como Luiz Herondina, com Glauber Braga, Ivan Valente, toda a nossa tropa do Rio de Janeiro, e junto com ele, o movimento sociais. Junto com a candidatura de Guilherme Boulos, apresentada pelo MTST, por mídias alternativas, por outros movimentos sociais, correntes de juventude. Então é muito importante que nessa plenária hoje, nós nos posicionemos sobre o processo eleitoral. Em primeiro lugar que o nosso campo são as candidaturas de esquerda. E nesse marco das candidaturas de esquerda, nós achamos, pela nossa história comum, pela identidade e pela política que nós estamos lutando para implementar no Brasil, a aliança com o povo, é essa aliança que nós queremos construir, a nossa candidatura é Guilherme Boulos. A Intersindical, seus sindicalistas hoje, reunidos aqui, vão discutir a candidatura de Guilherme Boulos. Nós temos que construir, reconstruir uma frente de esquerda para o futuro. E essa reconstrução passa, sim, por colocar o dedo na ferida desse país, que é a ferida da desigualdade. Uma desigualdade que vem desde a escravidão, como disse a Tuiuti e todos os blocos de carnaval no país inteiro, apontando e criticando esse governo, esse modelo, esse modelo econômico que destrói as relações humanas, onde as pessoas estão morando na rua e as pessoas passam por cima como se fosse lixo. E nós achamos que nós temos que romper com isso, com esse modelo, e dizer que nós temos que combater a desigualdade no Brasil, porque o Brasil é um país rico, tem condições não só de reverter a nossa situação dos brasileiros, mas tem condições com o país e a riqueza que nós temos, de ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, agora com pressão. Nós temos água, que é outra riqueza fantástica, minerais, nós temos montanhas de minério de ferro, como o encarajás, nós temos nióbio, nós temos vários minérios, nós temos uma riqueza fantástica que é o nosso solo, nós alimentamos boa parte do mundo, nós somos o quarto produtor de alimentos do mundo e convivemos com fome, o Brasil ainda convive com fome, com miséria, então o Guilherme veio, sua candidatura não é dele, a candidatura de Guilherme e Sônia Guajajara, que também vem fazer uma denúncia sobre a primeira resistência que surgiu no Brasil, que é a resistência indígena, que tomaram suas terras, que fazem o que fazem com os povos indígenas até hoje, então essa dupla, ela vem para botar o dedo na ferida, que é, vamos combater a desigualdade, e a intersindical tem lado, a intersindical vai se posicionar hoje pela candidatura de Guilherme Burros, é um orgulho enorme para nós apoiar essa dupla, Guilherme e Sônia Guajajara, para presidente e vice-presidente do Brasil, porque o povo quer governar junto.